Virada de jogo. Enquanto mais batem, mais ele se mantém vivo. Isso é a prova que nós viraremos esse jogo. Porque o presidente Bolsonaro, o loirão, e nós, patriotas, enquanto mais batem, mais vivos a gente fica. Enquanto mais eles batem, mais a gente cresce. Aqui nos Estados Unidos, agora a Suprema Corte de Colorado, com sete juízes de esquerda, simplesmente tiraram o presidente Donald Trump do ballot. Isso só aconteceu duas vezes na história dos Estados Unidos. Agora, com o presidente Donald Trump, e muitos anos atrás, com esse aqui, com o Abraham Lincoln. E você sabe o que a história fez. A história coloca-o como um dos melhores presidentes de todos os tempos. Então, no Brasil, é a mesma coisa. No Brasil, eles estão atacando, estão indo para cima. Mas nós, conservadores, nós, patriotas, não digo os Nutellas, não digo esses que colocaram uma camisa amarela por cima de uma camisa vermelha. Mas eu digo o conservador mesmo, o patriota mesmo. Enquanto mais eles batem, mais a gente cresce. E essa é a prova de que viraremos esse jogo. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque vamos falar de uma matéria muito interessante que fala exatamente sobre isso, sobre esse fenômeno do patriota, esse fenômeno do Bolsonaro, o fenômeno que é o Donald Trump, o fenômeno que, enquanto mais eles tentam apagar a imagem, mais eles tentam denegrir a imagem, mais esses crescem. E nós crescemos juntos. Vamos direto ao assunto sem muito lero-ler. Vamos ver essa matéria aqui junto com vocês? Não esqueça de dar o joinha, compartilhe com seus amigos. E se você acredita em uma virada de jogo, vá no comentário e coloca Eu Acredito na Virada. Lembrando a você que amanhã, o sábado, nós fazemos a nossa live especial rumo à virada de jogo. A gente prepara o povo para esse grande dia. Então vai no comentário e coloca ali Eu Acredito na Virada. E você, o patriota Nutella, que às vezes entra aqui na nossa live, vai lá e coloca Eu Não Acredito em Nada, para mim já acabou o mundo, já desisti de tudo. Vai lá e começa a chorar lá nos nossos comentários, que eu quero ver o patriota chorão. Parece o deputado lá que levou um tapa na cara e começou a chorar lá como se isso fosse algo bom. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Olha só essa matéria do Metrópole. A resistência de Jair Bolsonaro, assim como Lula, ele virou uma ideia. Então Bolsonaro virou uma ideia, assim como Lula virou uma ideia, como Donald Trump virou uma ideia. A resistência política de Jair Bolsonaro impressiona. Quanto mais batem, mais ele se mantém vivo. Ótimo para ele e também para Lula. Então nós estamos vendo aqui que isso aqui não é somente ótimo para o presidente Bolsonaro, mas é ótimo para todo o cidadão brasileiro, é ótimo para todos os patriotas e ótimo também para o patriota Nutella, porque mesmo você, aquela pessoa que você conhece que não acredita mais, quando nós virarmos o jogo, ele também vai se beneficiar com isso. O pretista também vai se beneficiar. Mesmo criticando Bolsonaro, todo pretista se beneficiou com o governo Bolsonaro. Uma pesquisa feita pelo Data Folha no início desse mês mostra que 90% dos eleitores brasileiros não se arrepende do voto do segundo turno na última eleição presidencial. No caso de Lula, 9% disseram ter se arrependido. No de Jair Bolsonaro, 7%. A margem de erro são dois. Então, pessoal, 90% dos patriotas que votaram no Bolsonaro, eles sabem que votaram certo, eles sabem que continuam firmes e fortes. Nós sabemos, eu e você, que quanto mais eles batem, mais nós vamos crescer. E tem 7%, mais ou menos, que são os Nutellas. Já desistiram do jogo porque ficaram com medo. Vamos lá. Isso quer dizer que depois do primeiro ano de mandato do petista, o país permanece polarizado e não é preciso ser um cientista político para constatar que essa polarização veio para ficar. Inclusive por falta de opção. Se é que ela um dia aparecerá. Instalou-se no país um curioso bipartitarismo. Bipartidarianismo de um só partido, o PT. Porque bolsonarismo não tem agremiação verdadeiramente própria. Muito interessante, porque nós, Estados Unidos, nós somos duas pares. Básico, tem os outros partidos, mas na verdade são dois partidos. Republicanos e Democratas. Democratas é a esquerda americana, republicano é a direita americana. No Brasil, hoje, nós temos dois partidos. como ele bem explicou. Tem o Lula e o Bolsonaro. Tem o PT e Bolsonaro não tem um partido. No momento, usamos o partido do Bolsonaro. Usamos o PL. Mas não é um partido conservador. Então, Lula tem o partido, Bolsonaro não tem o partido, mas estamos no PL. Mas o que acontece? A grande realidade é que nós temos dois nomes fortes da política hoje. Lula e Bolsonaro. E não tem outro. E vai continuar assim por muito tempo do lado do Bolsonaro. Porque do lado do Lula vai acabar. O Lula não tem discípulo. Uma vez, na minha opinião, o Lula termina em 2026. Em 2026 diante, o Lula acabou. Não existe mais o Lula. E isso vai acontecer. Eu acredito que a grande virada é em 2026, com a queda do Lula e o Lula nunca mais volta para a política. E o Bolsonaro, mesmo estando inelegível, mesmo querendo prendê-lo, ele cresce cada vez mais. E não somente isso. Ele cria discípulos todos os dias. Todos os dias surge um futuro bolsonarista. Todos os dias surge um patriota que vai defender nossas causas. Já a esquerda está quebrada. Vamos lá. O dado surpreendente da pesquisa não é a polarização sentimentada. É a resistência de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível. Enfrenta uma pinca de processos. Pode ser preso. Apanha praticamente todos os dias na TV e nos jornais. e, no entanto, continua vivo politicamente. No entanto, não usei errado. A conjunção adversativa, por isso mesmo, ele sobrevive firme e forte. Então, aqui, ele bota um ponto muito interessante e verdadeiro. Então, vamos lá. O Bolsonaro é perseguido. Todos os jornais o atacam dia e noite. Querem prendê-lo. Existe uma possibilidade de prendê-lo. já o deixaram inelegível. Ou seja, tudo o que fizeram contra o presidente Bolsonaro faz com que eu e você crescemos ainda mais para lutar pela liberdade. Eles sabem que, mesmo se eles quiserem prender o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro sendo preso, nós não iremos desistir de dar a virada. Então, eles sabem que não importa o que eles façam, não existe solução para, entre aspas, esse problema. Qual o problema? O problema é a democracia. O problema é a liberdade. O problema é você ser um patriota. Então, não existe o que eles possam fazer. Como eu falo todo dia, existe, de vez em quando, quem entra o patriota Nutella. mas esse, ou ele vai mudar e vai entender que nós iremos virar o jogo, ou ele vai virar um petista. Mas nós continuaremos vencendo essa batalha, porque nós iremos vencer. Agora, o que ele joga aqui que é interessante são duas coisas. Uma, o Bolsonaro está forte porque ele tem essa presença forte do povo e o povo está forte porque tem essa presença forte do Bolsonaro. Então, é uma coisa que alimenta a outra. As duas coisas estão juntos porque ele é um patriota. Ele representa o patriotismo. É a mesma coisa que vemos nos Estados Unidos. Exatamente igual. Enquanto mais batem, mais o Donald Trump fica mais favorito. Falei para você que conversava com o americano ontem de ontem que não é muito fã do Trump e os dois me disseram que agora eles pensam em votar um Trump. Por quê? Porque estão cansados dessa canalícia. Ah, Fábio, e se o Trump for preso? Se o Trump for preso, ele vai indicar a uma outra pessoa que nós iremos votar e iremos virar o jogo de qualquer forma. Mas o Biden vai sair. Essa é a visão. A mesma coisa no Brasil. Eles sabem. O presidente pode ser preso? Tomara que não. Deus me livre que ele seja preso. Mas se for preso, mesmo assim, iremos vencer esse jogo e talvez muito mais rápido se Bolsonaro, se eles fizerem esse erro de prender o presidente Bolsonaro. Então é muito interessante essa matéria que fala sobre esse ponto. Aqui ele fala apanha prática. Olha só. Enfrenta uma penca de processo. Você sabe que esses processos são todos ilegais. Pode ser preso. Você sabe, preso ilegalmente. Apanha praticamente todos os dias a TV e nos jornais. Verdade. A TV e o jornal batem no Bolsonaro todos os dias. E, no entanto, continua vivo politicamente. Continua vivo e todos sabem disso. A julgar pelo resultado da pesquisa Datafolha, os seus eleitores de primeira opção partilharam do ideário de Jair Bolsonaro e o veem como um perseguido pelo establishment. Eu, você, sabemos que ele é perseguido. Quem é que acha aqui que ele é perseguido? Vai no comentário e coloca eu aí. Os eleitores de segunda opção, por sua vez, certamente o consideram um mal menor. Apesar de tudo, uni-los como agamassa, temos o antipetismo que Jair Bolsonaro conseguiu encarnar. Os establishments são o petróleo PT, o STF, a imprensa, o mundo cultural, de onde se concluiu que tudo o que vier daí só ajudará a manter Jair Bolsonaro vivo. O que é ótimo também para o PT. Conversa fiada de que, para Lula e sua corte, o Brasil é um só povo. Então você vê que é uma matéria interessantíssima e ela, com algumas divergências, você pode discordar com alguns pontos, você sabe que o cara tem um viés ali bem centrão etc e tal. Nós podemos concordar que sim, o Bolsonaro está sendo perseguido, sim, o Bolsonaro é o antissistema, sim. Agora, uma coisa que eu discordo com ele, ele diz que Bolsonaro é antissistema, Lula e o STF são o sistema. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Brasil tem três pilares, né? É o Bolsonaro, eu e você somos antissistema. Agora, nós temos que entender, Fábio, como assim um conservador ser antissistema? Pessoal, nós somos antissistema corrupto, nós somos anti o sistema carcomido, nós somos sendo esse sistema lixo. Nós não somos antissistema, não somos anti-organização, não somos anti-estado de direito, nós somos anti-acorrupção, nós somos anti-esse sistema sujo que a gente vive hoje. Casos do STF que agora as esposas dos juízes podem ser advogados em casos que os próprios juízes julgam. Então, nós somos contra esse tipo de coisa que nenhum mundo é que as pessoas ainda tem livre acesso, é realmente democrático, acontecem essas coisas. Eu acredito que o Brasil hoje é uma semidemocracia. Tem muita coisa que acontece ali que, pelo amor de Deus, quantos bandidos estão soltos, quantos corruptos estão soltos e quantos deles estão nos cargos de presidências e até maior. Então, esse é o problema. Então, nós somos antissistema, o sistema corrupto, não o sistema legal. Aí, você tem o sistema, quem é o sistema? Você vê o sistema financeiro, o meio de comunicação, você vê o STF, você vê o Centrão, eles são o sistema. Já o Lula, o Lula não é o sistema, o Lula é o comunismo, ele também é ante esse sistema. Então, nós temos três grupos que são briga entre eles, o antissistema, os globalistas não gostam dos comunistas, comunistas não gostam dos globalistas e o antissistema, o conservador, o patriota, não gosta nenhum dos dois também. Então, nós temos esses três grupos, essa é a grande verdade. Então, quando a gente fala antissistema, a gente não diz que Lula é sistema, Lula é um comunismo, é um outro sistema, não é o globalismo. Lula apoia a Rússia, enquanto o Biden apoia a Ucrânia. O Biden é o sistema, Lula é o comunista que apoia a Rússia. O Biden apoia Israel, o Lula apoia Hamas. O Biden apoia a Guiana, o Lula apoia a Venezuela. Então, você entende que a diferença é do comunismo, do sistema e nós conservadores. Por exemplo, o conservador, na guerra de Rússia e Ucrânia, nós apoiamos globalistas em favor da Ucrânia. Nós não queremos o comunismo, que é pior do que o globalismo. O nós, como o globalismo apoia Israel, nós conservadores e patriotas também apoiamos, nesse caso, o globalista junto com Israel. Somos contra o comunismo. Então, você começa a entender a jogada política que a gente vê hoje todos os dias. então, aqui, cara, com essa matéria, mostra a você e esclarece a você o motivo pelo qual nós iremos virar esse jogo. Nós não desistimos, nós lutamos e o sistema sabe disso. E você me pergunta, Fábio, Bolsonaro será preso? Não sei se o Bolsonaro será preso. Tem risco dele ser preso? Claro que sim. Quero que ele seja preso? Não. Torço para ele não ser preso, oro para ele não ser preso. Mas o sistema quer prendê-lo. Mas, Fábio, por que o sistema ainda não o prendeu? Ah, está esperando o Flávio Dino. O que é Flávio Dino, rapaz? Flávio Dino é outro na fila do pão. Saiu um petista, entrou um comunista. É a mesma coisa. Um comunista, confesso, e um petista, que era um comunista, que não era confesso. Saiu um, entrou outro. Fica a mesma coisa. Então, não é o Dino que vai prender o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda não foi preso porque existe os patriotas de verdade, não os Nutellas, que continuam assistindo o vídeo, colaborando, compartilhando, indo às ruas, indo nas redes sociais. E aquela coisa. Ah, os Nutellas dizem, ah, os caras só ficam na internet, só ficam no WhatsApp. Meu amigo, nós conseguimos parar a PEC da censura através da internet. A internet é uma força. Nós temos que usar todos os meios para vencer essa batalha. Então, nós temos que estar na internet? Sim. Temos que estar nas ruas? Quando tem que ir para as ruas? Sim. Temos que boicotar na hora certa? Sim. Tudo de maneira estratégica. Então, a gente, o Bolsonaro não está preso por causa de cada um de você que é patriota de verdade, que apoia o Bolsonaro. Por isso que ele ainda não está preso. eles estão inventando, tentando buscar maneiras de prendê-lo e você sabe que eles não precisam do Dino para prender o Bolsonaro. Você sabe disso. Ah, Fábio, mas agora tem um PGR. Eles não precisam de PGR para prender o Bolsonaro. Eles já fizeram várias coisas com o PGR dizendo não faça. O próprio Cleizão que morreu, ele falou para soltar e eles falaram que não. Então, você vê que não caia nessa armadilha. O que nós temos que fazer é nos unir. nos unir para essa virada. Nos unir porque não importa o que o sistema faça, o nosso foco é virar o jogo. O nosso foco é 2024, eleger o máximo de prefeitos e vereadores possível. Em 2026, a gente vira esse jogo. A gente capota. A gente capota o jogo, capota o Lula. A gente joga o Lula na lixeira política e o Lula nunca mais volta para a política. Essa é a nossa visão e nós iremos vencer. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso. Veja você, não esqueça, amanhã, no sabadão, nós temos uma virada de jogo. É importantíssimo você seguir o nosso vídeo. Tchau, tchau, galera. Te vejo depois. Tchau, tchau.